Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja sempre bem-vindo aqui ao canal, muito obrigada pela tua presença A galinha estava cantando aqui, com certeza que ela botou Eu vou estar pegando os ovos aqui Aqui eu crio, pessoal, cinco galinhas, né? Essa aqui é filha dela, né? Essa galinha aqui é bem mansinha, cocota E o pai dessas outras aqui eu peguei de fora, né? Mas o pai dela ali é o galo Arthur, você não conhece O galo Arthur é bem bravo, é um galo índio gigante Muito bonito, né? Né, Arthur? Arthur? Olha aí Ih, aqui o Tom querendo aparecer também, né? Tá bom, Tomzinho Você vai aparecer no vídeo Então é isso aí, né, pessoal? Derramaram tudo milho e tal, né? Beleza? Mas vamos lá, né? Vamos ver se tem ovo aqui pra nós Ai, ai, deixa eu ver se tem ovo Olha, tem que colocar palha aqui pra eles fazerem o ninho Tem dois ovos, pessoal, maravilha Aí, pessoal, dois ovos de galinha caipira Pra dar pros meus canares Pois bem, pessoal, então vamos lá Passar pra vocês o resumo aqui, né? Aquela canara ali já tá com dois ovinhos Pra ver que a gaiola tá sinalizada aqui com o verde, né? Que tá botando, né? Ela tá, deve tá botando ali de novo Tá com dois ovinhos, né? E alguns casais que não estão botando, né? Uns estão meio parados mesmo, né? Mas outros estão aí, é... Fazendo o ninho, né? Então eu tô muito feliz por faz isso, né? É que nem no caso dessa canara aqui, ó Já tá fazendo o ninho Ó, tá fazendo o ninho Voltou fazer o ninho Esse casal aqui, ó, né? É, não botou ainda, mas tá com o ninho pronto Olha que ninho bonito, né? Então tá tudo indo, né, pessoal? É, aqui, ó Acabaram com os fios de juta aí A canária começou a fazer o ninho Uma canária que... Mostra aí pra vocês verem É... Ela põe um pouco pra dentro Joga, desmancha o ninho Mas tá bom, né? Ela tá começando a fazer o ninho Então, ela tá começando a se sentir Ficar pronta pra reprodução Eu tô sentindo isso Porque toda hora Ela vem ali pegar, né? É... Esse casal aqui tá botando Já tá com a sinalização aí, né? Tá vendo aqui, ó É... Que é de botar, né? Vamos ver Deve tá com... Acho que é dois ovinhos Aí, dois ovinhos Maravilha, né? Então, pessoal Devagarzinho, né? Esse casal aqui tá meio devagar Aqui já tá chocando, né? Já tá com a sinalização azul, né? Aqui também tá devagar Aqui também, né? Mas aqui dá pra ver Que o canário tá pronto, né? Então, pessoal Devagar Ó o Glosser cantando Né? O Glosser tá cantando muito Né? Mas a canária aqui, né? Não tá dando indício De tá pronta Mas tem que ter paciência, pessoal Então, mas tá tudo se encaixando Então, tem dois casais chocando Tem três casais botando Né? E os outros estão fazendo ninho Então, tô muito feliz, né? Tá bom? Né? O início é assim mesmo, tá? O início da reprodução É... É assim mesmo, tá? Beleza? Ó o canário Glosser É Glosser Bicho canta, hein? Beleza, pessoal? Então Vocês só escutem eles namorando aí Aquele barulhinho, né? O Glosser tá que tá, viu? Ó o casal ali em cima Tá aí no canário Ali em cima também, ó Ó, o canário tá cantando aí, ó Aqui é a minha taloninha E ele tá cantando muito Maravilha, né, pessoal? Então Daqui uns dias nós vamos ter filhotinhos aí Tudo indica Um abraço pra vocês Tudo de bom, hein? Olha aí Ó o amarelão lá Ó o amarelão lá Aí, ó Ó Então os canários Estão tudo cantando Esse canário amarelo Tem um abatido no canto Tão bonito, pessoal Não sei se é porque Devido O tamanho dele, né? Muito bonito esse amarelo Amarelo ouro Muito bonito a cor desse canário Amarelo bem intenso Vamos aguardar ainda, pessoal Olha lá, pessoal Que eu falei do grosso Lá pra vocês, ó Ó A fêmea já tá se interessando Fazer o ninho Tá vendo? Olha lá a fêmea Olha lá O macho quer dizer, né? O macho tá com O macho tá pronto Olha lá Fazendo o ninho o macho Tá vendo? Aí, ó Ele tá cantando E fazendo o ninho Mas logo a fêmea Esse Que é pronto também Olha, ó Que maravilha Agora quem tá cantando O meu nevado aí, ó É, é isso aí Um abraço pra vocês Obrigado pela presença Mais uma vez no vídeo E até o próximo vídeo Em nome de Jesus E o grosso Não pá no minuto É isso aí Tá, o vídeo terminou Mas tem mais vídeo Pra vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó Ah, e não esqueça De se inscrever É só você clicar aqui, ó Produção, meu chapéu